Tá lá menininho, sou eu aqui o Guru dos Games Jogando Gato Simulator, simulador de cabra macho E eu vou adentrar na igreja do Satã Eu vou jumbiando, vou direto pro altar satânico Jesus, que isso Começou a queimar em nome de Deus aqui Oita pela Especial War, que que... Vixe Que desgrama que aconteceu aqui rapaz Você viu, eu tava lá no bagulho lá E dei fucking pente Deu uma fritada que foi sinistra Se liga no slow Vem cá laranjinha, eu quero sua beluguinha Solta do slow Vamos dar uma lambiscadinha Vamos ver aqui O que que nós pode fazer aqui Por ter meu filho Tô mandando aqui O poço de gasola Ó, ó, ó É, não Vou dar uma chifrada aqui, ó Muuu Ai, cacimba, mano Passou em cima de mim, Bino Filho do capeta Não teve nem dó O bicho passou O bicho passou em cima de mim, mano Vamos lá Vamos aqui na obra Vamos na obra divina aqui, mano Ó a zoeira que vou fazer nessa obra, ó Que é cabra macho, vagabundo Aqui não tem coisa de fag não, rapaz Destruir tudo Ah, convulsão capilosa aqui Vamos lá Espalinete aqui, ó Espera aí Tem uma lambiscada nesse carro aqui, ó Dá pra puxar ele com a língua Vem Tá, misé Será que eu consigo puxar o caminhão com a língua? Vem Nossa, ó a linguada Vai, super truque Vem Porra, mano Ó a língua do bicho Língua tunada, ó Vamos saltimbamba aqui, ó Saltimbambando Boa desgrama Quer dar uma chifrada só, né O que tem ali, ó Elvete, três quilômetros Vou lá Vamos pra esse lugar aí Tá fechado ainda Filho do capeta Tá fechado e o caminhão passa em cima de mim, velho Vamos detonar tudo isso aqui Subir aqui no telhado, ó Ê, beleza É um gramunhão esturricado mesmo Essa cabra, hein, meu O bicho me sobe ali Que foi um demônio mesmo Ó, eu queria subir de boinha, mano Deixa eu subir de boinha aqui Pera aí Subir de boa Subir de boa, ó Banco da praça A mesma praça O que que é isso que aconteceu, mano? O bicho tá com a cabeça revirando Que nem um demônio Ó, é briga, é periga Agora é pau Vem cá, vem cá, ó Desgraça, mano É guerra de bo... Ou Fuck O bode é brabo aí, mano Vem, cabra Round 2 Vamos Corda Ó, me chifrou Filho do capeta Vou dar ring out em você, ó Ó, de 3 Porra, mano Veio um branco ali Uma cabra albina Ah, se ferrar você, mano Porra, veio Me encravou num feitelite ali Esse aqui é Vem pro fight também, mano Uou Ah, velho Não vai ficar assim não, mano Toma por trás aqui Mas tomou, mas tomou Aê Vem cá Levanta, desgraça Ai Não, não, não Me tira, não Vem cá, vem dar beijinho, vem Beijinho pro capeta Você vai ver, ó Ó, desgraça Ah, a Mayada A Mayada A Mayada que a Minnie vai embora Ai, Mayada Vem cá Peguei ela de lado Mayada Nós dois, hein Quase saímos Vocês tão aí, mano Só agitando, véi Vocês tão louco Pode não, tio Zeba Vixe Ela me deu uma porrada Quase que eu ganhei, ó Vamo aí, vamo aí, ó Chega aí, chega aí, ó Aê, fora do ringue Agora eu te pego Filha da mãe, mano Ô, bichinho do tinhoso mesmo, hein Ai Vou pegar ela agora, tio É a luta do século Filha de um fronho Vem cá Ficou Vamo, mano Eu quero fightar lá, véi Ó Por que que eu não tô conseguindo Entrar agora? Ah Olha que bicho Mais cheater Do capeta Tomou Tá louco, mano Agora eu fiquei strength Aqui no bagulho, ó Se liga Virei um touro louco, mano Virei um touro louco Depois de tentar apanhar Que vocês vão ficar agitando aí Mas é, ó Aqui é cabra macho tunado E aí, quem vai foder comigo agora? Chega aí, seus fag louco, ó Nossa Eu tô arrebentando com os bagulho aqui, hein, mano Vambora Vambora Vamo na floresta aqui, ó Tô tunado Tomei umas bolas loucas aqui Tô só no treinamento aqui de proteína Tô belzebú do agréstio, ó É isso aí Vale seu joinha Vale seu favorito Vamos entrar nessa casa maluca aqui com a cabra E arrebentar com tudo No próximo capítulo de... No próximo capítulo de... God, see you later Au!